O Superior Tribunal de Justiça considerou ilegal uma cláusula em contratos de planos de saúde que limitam o uso de bolsas de sangue em tratamentos médicos. Um paciente, segurado pela Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, precisava de 25 bolsas de sangue para uma cirurgia, mas apenas 4 teriam sido financiadas. Por isso, o Ministério Público de São Paulo acionou a Justiça. Em primeira instância, o juiz anulou a cláusula do contrato que limita o uso de bolsas de sangue em tratamentos médicos e determinou o pagamento de indenização no valor de 50 mil reais. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a associação alegou que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos e que as decisões referentes aos planos de saúde oferecidos aos conveniados são tomadas em assembleias com a participação de todos os associados. E por isso, a lei de planos de saúde não poderia ser aplicada ao caso. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que as associações, ao administrarem planos de saúde e assistência médica hospitalar privada, também estão submetidas às regras da lei de planos de saúde. Por isso, a cláusula que limita o uso de determinado insumo ou medicamento indicado pelo médico para tratamento é considerada abusiva.